Se fala que ama, eu vou mentindo, menina, eu sou artista Boca de capacidade, em tacar pote nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212, pisarando o corpo do pai Do pai, pisarando o corpo do pai Do pai Boca de capacidade, em tacar pote na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as pernas bombas E no outro dia, ele que fala que me ama Boca de capacidade, em tacar pote na minha cama Joga essa roupa, tá na minha direção